Olá! Agora eu vou lhe ensinar a fazer essa flor, né? A flor característica do Natal. E eu tô aqui com um projeto com cores pastéis ou cores candy color, né? É a nova tendência, cores adocicadas. E aí a minha vila natalina desse ano de 2020. Esse vídeo tá sendo feito em novembro, desculpa, 2021. E aí eu tô fazendo a minha vila natalina em tons candy color, né? E o que que eu fiz nessa edição de 2021? Eu transformei os moldes. Pena que eu resolvi falar isso depois que eu tinha colado isso aqui, ó. Mas esse molde aqui, ó, eu cortei parte dele no 30x30, no papel cardstock 30x30. E aí uma outra parte, que aqui tem duas partes. Eu cortei numa segunda folha junto com isso. Então, assim, agora você consegue fazer toda a vila natalina com o papel 30x30, tá? Fica aí a dica. Eu vou mostrar então como fazer essa flor. O molde dela está lá na loja Angeline, disponível pra vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, deixa eu só te falar o que que é esse araminho aqui atrás, ó. Como eu vou pendurar ela na árvore, eu não faço ideia como eu vou pendurar ela. Eu tô botando esse arame. Então, eu vou te mostrar inicialmente como que eu preparo o arame. Olha só, eu tô preparando ele com duas perninhas. Olha só, que provavelmente eu vou encaixar isso aqui em cima do galhinho. Vou te mostrar como é que eu fiz isso. Com o alicate que corta o arame, né? Cortei um pedacinho. Com o outro alicate que a gente consegue fazer a voltinha aqui, ó. Eu fiz essa voltinha e joguei as perninhas tudo pra um lado só, pra cima, ó. Que essa base aqui é que nós vamos colar na flor, vocês já vão ver. Bom, o molde é composto por quatro partes, tá? As quatro partes estão lá. E o miolinho, que tá aqui, ó. E o miolinho. Esse, vocês tão vendo aqui, que não está furado, mas o molde de vocês pra cortar na silhuete, eu já vou deixar com o furinho central. Eu vi essa necessidade e já tava cortado, mas no molde de vocês eu vou deixar o furo. O segredo é colocar uma base de espuma, tá? E fazer isso aqui, ó. Com uma ferramenta que tem um vinco, assim, ó. Você pode escolher até o lado de trás de uma agulha de crochê, por exemplo. O lado de... Um clips, quer ver? Deixa eu pegar um clips pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. A história de quando a gente não tem cão, caça com gato. Olha só. Um clips. Ele vai fazer... Ele vai fazer a mesma função... Ó. A mesma função que a ferramenta faz, o clips faz. Então, não tem desculpa, né? Então, tá aqui a flor. E aí, o que que eu faço? Eu sobreponho intercalando, ó. Assim seria uma sobreposição reta. A gente gira, intercala. No caso do molde de vocês, já vai estar furado. Se você for cortar isso aqui na tesourete... E for querer usar essa técnica, procure um furador aí pra furar o meio, tá? Furei o meio. Vou pôr aqui... Uma colinha quente. Você pode usar cola branca, tá? Eu só tô usando esse aqui, cola quente. Porque eu gosto disso aqui, ó. Já ficar coladinho na hora, quer ver, ó. Põe uma colinha ali. Puxo, ó. Tranco, ó. Tá vendo? Aí, a próxima cola... Já tapa mais um pouquinho. Tem quatro tamanhos essas folhas, tá? Aí você vai reduzindo o tamanho. Outra gotinha de cola. Intercala assim. Ó. Se eu não estou enganada, o nome dessa flor é... Põe sete, eu acho que é isso. Olha só o miolo, esqueci. Pus cola, esqueci, ó. Eu faço isso com o miolo, ó. Giro aqui com o boleador. Vamos ver se a coluna tá segurando. Tá. Tá vendo? Isso aqui você pode usar papel vermelho, papel que desejar. Eu tô fazendo, né, o meu tema aqui, candy color. Fica aí a sugestão pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.